Boa tarde, Marcos e Bruno. Uma pergunta para cada um. Marcos, a situação do Pedro foi absolutamente... Ninguém imaginava. E o Flamengo, como o Mauro bem, já tinha fechado a janela. Por causa disso, vai ter reposição. E Bruno, eu ia te perguntar no domingo, mas o Flamengo tinha perdido, o Tite estava ali. Foi traçada a prioridade de competições ou de competição para o futebol do Flamengo, para o Tite, para a comissão técnica? Bem, em relação ao problema que a gente teve com o Pedro, é dizer que a gente lamenta, a gente fica triste pelo atleta que é, pelo ser humano que é. Mas dizer que a gente tem mais três centroavantes aqui no elenco. Nós temos o Carlinhos, temos o Gabigol, o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando a gente soube do problema com o Pedro, a gente não ficou atento nem começamos a conversar entre eu, o Bruno e mais uma ou duas pessoas na possibilidade ou na necessidade de se trazer um outro jogador. Quer dizer que a perda do Pedro é irreparável no primeiro momento. Era o titular da posição. Mas a gente confia nos que estão aqui, sempre confiou. O próprio Gabigol, em três finais de Libertadores, nos ajudou, fez gol em todas as finais, nos deu dois títulos junto com os companheiros, claro. Mas a gente tem extrema confiança, tanto no Gabigol, como nos outros jogadores que estão aqui. A gente ficou atento ao mercado, a gente começou a ouvir. Trezentas pessoas ligam para a gente, começaram a ligar. Após, eles ligam para a gente e depois passam para vocês que a gente estava interessado. Esse é do jogo. E a gente avaliou algumas situações, vem avaliando, mas essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma. Um pouquinho mais para frente, com calma, que eu digo, esse caso, de fato, a gente entenda que vai fazer uma contratação. Bom, primeiro, como o presidente e o Marcos disseram aí, desejar uma pronta recuperação ao Pedro, que mais do que um grande atleta, assim, é uma pessoa muito querida por todos aqui. Então, primeiro, a pronta recuperação a ele, como pessoa, como uma pessoa tão querida por todos que é. E depois, como atleta, ele vai ter todo o apoio e o carinho de todos nós aqui no Flamengo. Falando sobre as competições, o Flamengo não prioriza competições. A questão das lesões gravíssimas do Matias Vinha e do Everton Cebolinha nos fez abrir o olho para o massacre que o calendário estava impondo aos nossos atletas. Então, dados os nossos objetivos, óbvio que a gente não controla, ninguém aqui controla os resultados, tem outras equipes muito fortes, sempre tem 11, do outro lado do campo, ninguém joga sozinho, você tem um adversário ou outros adversários sempre competindo pelos títulos, mas nossos objetivos aqui são lutar e vencer todos os títulos pelos quais a gente está competindo. E nesse sentido, a gente julgou pelo massacre que o calendário estava impondo ao grupo, e as pessoas se esquecem um pouquinho, né, depois que a coisa passa. Durante a Copa América, a gente teve uma série de atletas convocados, a data FIFA impõe esse mesmo, e aí você acaba desgastando mais ainda um elenco reduzido, esse desgaste se acumula para a temporada, traz uma série de danos físicos, você ter, agora eu não me recordo quantos atletas ali estavam convocados na Copa América, você perder 4, 5, 6, 7 atletas num elenco, para a rotação do elenco e para o descanso e recuperação dos atletas, é muita coisa. Dado esse massacre, além das reposições do Everton Cebolinha e do Matias Vinha, a gente trouxe mais dois atletas, então a gente trouxe o Carlos Alcaraz, trouxemos o Gonçalo Plata, o Michael e o Alexandre, e a gente vai fazer de tudo aqui sem priorizar a competição, para que a gente possa seguir vivo e lutar pelos três títulos, já fomos campeões cariocas esse ano, e quem sabe aí também lutar pelo Mundial no final do ano. Próxima. Uma perguntinha para cada um, Marcos e Bruno. Marcos, se pudesse explicar, por favor, como é que o Flamengo vai recorrer a um mecanismo de proteção em relação à questão do Pedro na FIFA, se tem uma possibilidade de CBF também, via a Lei Pereira, enfim, pudesse falar um pouquinho como é que o Flamengo vai se proteger financeiramente, porque a perda esportiva já aconteceu, financeiramente como é que o Flamengo vai se proteger nesse período sem o Pedro. E para o Bruno, diante desses nomes até especulados, até nomes de renome internacional, Memphis, Dubai, etc., o orçamento do Flamengo permite um investimento alto, neste momento ainda, para essa temporada, até diante de todos os jogadores que o Flamengo já contratou e já fez altos investimentos nessa temporada? Bem, em relação ao episódio do Pedro, eu posso informar para vocês que nós já solicitamos que o departamento jurídico do Flamengo entrasse no caso, já nós estamos reportando algumas informações, que são informações que estas, que vão estruturar a parte jurídica do que o Flamengo vai pedir, não é de uma hora para outra, a gente apresenta alguns relatórios médicos, apresenta alguns processos aqui dentro, para que isso aí seja inserido para o departamento jurídico, inserir e fazer o requerimento para a CBF. Claro que isso aí não é uma decisão rápida, mas como a gente acredita no bom tom e no bom senso da CBF, eu acho que a CBF vai entender qual foi a perda do Flamengo, a CBF não pode contribuir num primeiro momento com a reposição esportiva, de deixar um jogador com a gente, mas ela pode sim fazer uma reparação financeira. Eu acredito mesmo que a CBF vá se antecipar e junto com o departamento jurídico do Flamengo, encontrar um valor para repor e dar para o Flamengo. Bom, falando um pouquinho do elenco, como o Marco já disse, a gente tem no próprio elenco, além do Pedro, mais três centros avantes, o Gabi, o Bruno Henrique e o Carlinhos, que são alternativas para o professor Tite e para a comissão técnica. O Flamengo está sempre atento ao mercado. Como o Marco mesmo disse, mal saiu a notícia ontem da questão da lesão do Pedro. Nosso telefone não parava de tocar, chegar mensagem, às vezes seis pessoas oferecendo o mesmo jogador, ligando, mandando mensagem. Eu acho. Aí oferece para ele, oferece para mim, vem um, vem outro. É uma coisa imediata, e foi ontem e hoje. É óbvio que a questão dos recursos financeiros, e a gente é super responsável e conservador sempre, em todas as decisões que a gente toma, com a liderança do presidente Rodolfo Landim, a gente é super rígido quanto a isso. Acho que ano passado, a gente tinha colocado no orçamento 60 milhões de reais de receita de venda de jogador, a gente fez 303. Na pandemia, a gente vendeu o Reinier, vendeu o Gerson, vendemos o Rodrigo Muniz, vendemos o Yuri César, vendemos uma série de atletas que compensaram todas as perdas que o Flamengo, e acho que até superaram, porque o Flamengo, até um pouquinho depois da pandemia, ele já rapidamente foi para um endividamento menor do que o que tinha antes da pandemia, para uma situação de caixa maior. O futebol com corte de custo e transferência de atleta contribuiu de forma muito relevante para isso. Então, estou falando tudo isso para explicar que, óbvio, os nossos objetivos são esportivos, de conquistar título, de dar alegria ao torcedor, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. Então, todas as decisões que são tomadas aqui no futebol, o mercado sabe, todas as negociações com o Flamengo são muito duras, mas, ao contrário de uma série de outros clubes, assinou o contrato com o Flamengo se o débito vence domingo, vai cair na sexta-feira. Tem clube que o débito vence domingo, vai cair daqui a três meses, não paga imagem, não paga luva, não paga comissão. No Flamengo, isso não existe. E tem clube que investe pesado e faz isso. O Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para a montagem de elenco e não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. Então, para resumir, temos três grandes centroavantes dentro do elenco, o grupo é muito forte, estamos atentos ao mercado, nosso telefone não para, mas a gente vai tomar as decisões dentro da ótica técnica mais assertiva possível e dentro de toda a responsabilidade financeira que o clube sempre foi gerido. Marcos, Bruno, boa tarde. Aqui, aqui. Tudo bem? Queria perguntar especificamente para o Marcos, porque foi uma janela, foi uma montanha-russa muito grande. Inicialmente vocês tinham uma confiança no elenco, mas as lesões vieram e tal. Em determinado momento, vocês sofreram muitas críticas, especialmente o Marcos, que tem uma questão do vice de futebol amador, que recentemente o BAP até foi em um podcast comentar e enumerar uma questão de clubes da Europa, tendo esse cargo. Queria entender como você reage a essas críticas. Vamos lá. Primeiro, em relação ao que o candidato a presidente, que é o BAP, né, falou, em que o Real Madrid, que o Barcelona, que outros não têm vice-presidente e com ele também não terá. Com ele também não vai ter nada, porque ele vai perder a eleição. Essa é a primeira. Segundo, eu acho que a covarde, a postura dele, ele é eleitoreira. Por quê? Ele, quando chegou em 2013, ele nunca apresentou esse discurso para nenhum conselheiro do Flamengo, nenhum jornalista. Ele não apresenta esse discurso absolutamente para ninguém. O presidente anterior teve, que parece, cinco vice-presidentes de futebol. Tiveram um pouquinho de título, mas tiveram cinco vice-presidentes de futebol. Esse atual presidente teve um pouco mais de título, acho que há 13, 14, e teve um vice-presidente de futebol. Então, mas o que ele tem que falar é que isso aí está no estatuto do Flamengo. É uma covardia a maneira com que ele dá o tom e a maneira com que ele fala. Mais uma vez, ele, em 2013, ele teve lá, ele apoiou o Valim, ele apoiou o Rômel, ele apoiou vários, vários, me apoiou, me apoiou. No dia que eu estava na posse de vice-presidente de futebol, ele estava também assumindo uma vice-presidência. Em nenhum momento ele falou de vice-presidência de futebol. Mas eu entendo, é do jogo, é covarde, mas nem o torcedor é bobo, nem os jornalistas são bocos, nem os conselheiros são bobos. Todo mundo sabe que é eleitoreiro que ele está falando e que não é de coração. Ele deu apoio para mim, me abraçou, estamos juntos. Depois eu achava que ele queria um pau-mandado, o pau-mandado comigo não anda. Eu não sou pau-mandado de ninguém. Entendeu? Eu tenho um chefe, eu tenho uma hierarquia e muitas vezes eu deixo a minha posição, deixo para o presidente Rodolfo Blandin, mas daí a fazer o que o nosso querido BAP, na época em que ele estava junto, ou comigo, ou com os outros vice-presidentes, é diferente. Então é eleitoreiro, é do jogo. E quanto à janela, eu acho que a torcida do Flamengo tem que entender, os sócios do Flamengo tem que entender, os conselheiros, que os números do Flamengo nessas janelas são números diferentes, são números consideráveis. A gente precisa, a gente precisa e muito ter atenção no que se está fazendo. A nossa concorrência em relação aos jogadores que a gente traz para cá são concorrências de outros clubes da América Latina, outros clubes da Europa que também têm suas posições, também têm as suas necessidades em relação à parte esportiva. Então, a gente procura fazer com calma, com tranquilidade, de uma maneira segura para o Flamengo e assim, e que envolve fusos horários, situações, os advogados que quando começam a também, após estruturação da parte financeira, os advogados começam a ter que botar isso no papel, requisitam A, requisitam B, a gente cede, às vezes o nosso jurídico não deixa a gente ceder A e B. Então, assim, é muito difícil, só que eu acho que a gente nessa janela aí que passou e nas outras janelas, a gente, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Um ponto também bem eleitoreiro e covarde que estavam se falando, era na situação de que a gente não tinha contratado absolutamente jogador nenhum. Isso não era verdade e a torcida do Flamengo disso sabe. A gente, no começo do ano, a gente adiantou essa janela. A gente trouxe o Alcaraz, a gente trouxe o Vinha, trouxemos o o o o Delacruz, o Ortiz. Então, eu acho que depois, num segundo momento, a gente complementa essa janela com o Alcaraz, com os jogadores aí, o Alexandro, com o jogador, com o Michael, o La Plata, Plata. Então, assim, as pessoas têm que entender que quando a gente começa um processo, começa muito difícil de não vazar, porque quando você fala com a outra parte, a outra parte chega e tem que falar com a área de comunicação, com a área jurídica, falam com os parentes se querem ou não virem para o Brasil, porque é uma decisão de vida. O Alexandro que estava aqui, ele não tinha que decidir só se queria jogar no Flamengo ou não. Lógico que ele queria desde sempre jogar no Flamengo, mas ele tem que ter uma decisão primeira, é se ele quer morar no Rio de Janeiro e morar no Brasil. então, assim, são situações que não cabem a gente decidir, não cabem a gente, e muitas das vezes a gente quer dar celeridade, mas a gente entende que se a gente requisitar essa celeridade, ela pode atrapalhar nas negociações. Então, a gente às vezes deixa um pouco o jogador, a família do jogador, o empresário, até mais à vontade de fazer alguns ajustes no mercado e vendo que a situação e que a posição do Flamengo é uma posição firme, forte e que é um melhor projeto. Não foi o que eu falei, o Alexandre aqui acabou de falar que ficou feliz com o projeto apresentado para ele. Outros clubes aqui no Brasil apresentaram, não sei se é verdade ou não, parece que o São Paulo apresentou, e ele depois, num segundo momento, ele entendeu que deveria vir para cá. Tem que ter paciência, tranquilidade e ter certeza absoluta que com qualquer pessoa esteja aqui vai precisar de tempo para as decisões e independente de ser o amador que querem sempre demonizar ou o profissional. Os profissionais que passaram aqui são profissionais sérios, o Bruno é uma pessoa que é o meu parceiro desde sempre, é o profissional que mais ganhou, parece que no futebol brasileiro nos últimos cinco, seis anos, então os números estão aí para dar respaldo a quem me deixa aqui durante, ou me deixou aqui durante o seu mandato, que parece que é da maneira que foi, parece que se foi uma tragédia, tragédia que a gente viu um tempozinho para trás aqui, que já tinha dinheiro, mas não tinha título.